Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso quadro ABTEC. Aqui é a Alana Bezerra, diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Joré, consultor técnico na AB Consultoria. E, gente, estou muito feliz. Estamos aí completando um ano de ABTEC, esse quadro que está fazendo muito sucesso. Nesse quadro, nós falamos tudo sobre tecnologia voltada para o mercado magistral. E nós estamos apresentando infinitas, várias soluções dentro do software de gestão, que vai otimizar muitos processos em uma farmácia com manipulação e até mesmo em uma indústria. Então, se você não assistiu os outros episódios, confere aqui na playlist Maratona, porque está incrível. Ah, e esse quadro é patrocinado pela Prime Software Soluções Inteligentes. Para você que já é da área ou está entrando no mercado magistral, lê aqui, faz a leitura aqui nesse QR Code que está em algum lugar na tela, para você entender mais sobre esse sistema. É um sistema excelente, super completo, que eu estou sempre trazendo aqui. E por quê? Porque faz parte da rotina dos nossos clientes, né? A gente implementa muitas soluções lá na AB, através do sistema, né? Então, nossa, vale a pena você conferir. Bem, e o tema de hoje está sensacional, sabe por quê? Porque é um tema muito corriqueiro, faz parte da rotina da farmácia, que é erro de orçamento, pessoal? Você, farmacêutico, você, dono de farmácia, passa muito tempo tendo retrabalho, corrigindo fichas de pesagem, ligando para o cliente, ligando para o médico, né? Rever os orçamentos realizados, efetivados. Você tem essa dificuldade? Então, esse vídeo é para você. O tema do vídeo é... Como evitar erros de orçamento na farmácia com manipulação. Então, fica até o final, porque a gente vai apresentar várias soluções para que esses erros sejam evitados e você perder menos tempo nesse processo. Combinado? Ah, queria aproveitar para te convidar para se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda. Deixa aqui o teu like. Se você não se inscreveu, o que é que acontece, Jor? A base quebra. Então, por favor, se inscreva no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo para o dono da farmácia, para a tua equipe, para o teu time, para os teus colegas da farmácia, porque aqui você vai encontrar várias soluções para deixar o teu processo de vendas mais fluido, ok? E para contextualizar, é importante você entender como funciona o processo desde a prescrição, desde quando a atendente recebe a receita lá para o orçamento, até a produção. Vamos falar um pouquinho sobre, Jor? Vamos. Então, para você que ainda não está muito familiarizado, está entrando no mercado, existem vários processos na farmácia. E esse processo inicial, vamos dizer assim, que é basicamente o começo do processo de produção. É justamente quando essa receita, essa necessidade, chega até a farmácia. E depois, essa receita é orçada. Ou seja, o sistema, o orçamentista, caso você tenha uma pessoa somente para isso, ou então o teu atendente, enfim, alguém vai gerar um orçamento. Esse orçamento vai ter todas as informações que essa fórmula tem, e vai gerar um valor, ok? Depois que esse orçamento é feito, ele é enviado para o cliente. Ele vai dizer se sim, vou querer, ou não, enfim. Tem todo o processo aí de negócio. Ele pode aprovar ou não o seu orçamento. Uma vez que é aprovado... Aí ele entra para a parte de produção. Antes dele ser produzido, o farmacêutico, ele vai conferir. Conferir o quê? Conferir se está tudo correto, né? Se está de acordo com a prescrição, Se tem alguma dúvida de prescrição, né? Que possa ter ficado dúbio, né? E o teu funcionário tenha entendido algo, mas na verdade era outra, né? Existem vários percalços que podem acontecer nesse processo. E é justamente aí, pessoal, nessa conferência, que pode ser gerado gargalo. É por isso que a gente fez esse vídeo aí. Isso. Porque o ideal é que o orçamento, ele seja feito de forma efetiva para não ocorrer mudanças na ficha de pesagem. Sim. Por quê? Porque uma vez que chega lá a ficha de pesagem, que é a ficha de pesagem também chamada ordem de produção, que vai conter lá toda a descrição referente à fórmula prescrita, ativo, quantidade, concentração, ele identifica alguma falha, muitas vezes vai interferir diretamente no custo da formulação. E o que é complicado é repassar novamente o orçamento, um novo orçamento para o cliente. Por exemplo, uma cápsula no lugar de uma cápsula convencional. Você identifica que era para ter incluído no orçamento uma cápsula vegetal de maior valor agregado, né? Tem dois caminhos, ou repassar, né? Ligar para o cliente e repassar o novo orçamento, que fica muito ruim, pega muito mal, né? Para a farmácia, ou você absorver esse custo, que também não é interessante. De qualquer forma, a alteração tem que ser feita na ordem de manipulação. Tem que voltar para... Ou o próprio farmacêutico vai fazer essa alteração, ou o que acontece muito é o pessoal só arriscar, né? E o ideal é alterar no sistema. Tem que alterar pelo menos quando der baixa, né? Porque senão vai dar furo no estoque. É. Enfim, então esse é o contexto, tá? Então, para você que está chegando agora, é importante você entender esse passo a passo para compreender de forma geral onde nós estamos entrando quando se fala em orçamento. Isso, e como a Alana falou, é justamente nesse meio aqui do processo que pode gerar esses gargalos, essas questões, né? Então, por quê, né? Principalmente, nós demos pequenos spoilers, mas uma prescrição, ela tem muitas informações, né? A gente tem prescrições simples e até prescrições bem mais elaboradas, né? Tem gente que foi conversar sobre prescrição prescrição A, B, enfim, né? Tem vários tipos e muitas informações, né? Mas quando a gente fala de manipulado, tem algumas informações que são chave nessa questão do orçamento. Que são quais, né? Primeiro, o nome do ativo. Então, existem, infelizmente, existem muitos ativos com nomes muito parecidos, né? Por exemplo, L-teanina e treonina. São parecidos, né? L-metionina e melatonina. São um pouco diferentes, sim, de fato. Mas para o leigo, ou uma pessoa que não tem tanta experiência, né? Passa. Então, e da metionina para a melatonina, assim, é um pulo muito grande de funcionalidade, né? Então, o nome do ativo é, sim, uma questão, né? Que treinamento, né? Conhecimento, ajuda, né? Total, total. Concentração e unidade de medida, ou seja, a concentração que aquele ativo está, se ele está dentro das concentrações usuais, né? A unidade de medida. Então, na farmácia com manipulação, a gente trabalha com muitas unidades, né? Grama, miligrama, litro, ml, micrograma, UI, UFC. Então, são muitas formas de unidades de medida. E mudar a unidade de medida muda completamente a concentração, muda tudo. Total. Quem nunca recebeu uma receita com picolinato de cromo, que ao invés de ter MCG, tem miligrama, né? Então, esses ativos que é para vir em MCG, é muito comum vir em miligrama. Isso. E tem, quando a consultora de vendas é bem treinada, né? Tem uma boa experiência, muda o orçamento, ela tem alguma coisa errada aqui. Ela pode não ter noção da concentração. A questão técnica, mas ela sente na experiência. É, mas pode acontecer de deixar passar e incluir uma concentração errada, porque no receituário veio incorreto. Também a forma farmacêutica, né? Existem, mais uma vez, uma gama de formas farmacêuticas, vira e mexe, a gente cria aí, porque é só as que a gente tem, nunca é suficiente. É, a propósito, como eu falei no início do vídeo, confere as outras aulas, porque o que a gente está falando aqui tem aulas que vão te ajudar muito. Nós falamos, abordamos, tem uma aula incrível sobre vitamina D. Sim, em gotas. Para trabalhar vitamina D em gotas, para você ajustar no sistema. Então, a forma farmacêutica vai impactar totalmente. Sim. Vai ser um fator determinante para o orçamento. Por quê, Jorel? Porque o cálculo e o cálculo de dose, o cálculo de concentração, muda completamente dependendo de uma forma farmacêutica. Não é porque a gota e o xarope, as duas são feitas com o mesmo veículo, que o cálculo e a lógica para a produção é a mesma. Muda a embalagem, muda muita coisa. É, quando você informa a forma farmacêutica, por exemplo, eu vou colocar cápsula, e se for comprimido, o comprimido muitas vezes vai em blister. Se na hora do orçamento incluir cápsula sublingual, vai dar diferença. Por quê? Porque vai mudar o quê? A embalagem. A cápsula vai normalmente em potes. E o comprimido em blister, né? Blister é uma forma mais diferenciada, de embalagem, tem um avalo agregado. Sem falar que a cápsula não é uma cápsula com comum, geralmente é uma cápsula mais cara, é um incipiente. Então, muda completamente. Vai dar divergência. E, por último, e com certeza não menos importante, doses e posologias. Esse daqui é uma questão técnica, mas também muito uma questão de segurança. Porque é nesse momento, é nessa informação, que a gente define o quanto que esse indivíduo, que esse cliente vai consumir. Ele pode tanto tomar uma dose menor, que, assim, clinicamente ela não tem menos impacto, ou uma hiperdose, que aí o problema é muito maior, tá? Então, é nessa fase que a gente define também essa questão, né? É, e eu quero fazer uma observação, Jorel. A concentração e a dose, quando se fala em cápsula, tá? Forma farmacêutica e cápsula. Quando eu tenho uma concentração, né? considerável, né? Acima de 500 miligramas, uma dose pode corresponder duas, três, quatro, cinco cápsulas, certo? E aí, são duas variáveis que vêm na prescrição que vai implicar na quantidade de cápsulas que se vai trabalhar. E esse é um ponto fundamental, porque o ideal é que já entre certinho com a quantidade de... com o número de cápsulas correspondentes para não ter mudanças em rótulo, né? Falhas no orçamento, né? Na inclusão de orçamento, vai influenciar no rótulo. E é um dos maiores retrabalhos. Por quê? Porque se eu faço orçamento incoerente, por exemplo, coloco uma quantidade diferente, o número de cápsulas que é puxado da divergente, aí a gente vai ter que alterar o quê? No rótulo também, né? Sim. Aí, se o rótulo for feito lá na entrada, com as meninas da recepção, do balcão, vai ter que voltar para a fórmula... O laboratório tem que solicitar um novo rótulo para liberar a formulação. Olha o gargalo que isso gera, né? Depende muito de como que a sua farmácia funciona, né? Também. Se você tem que fazer essa volta inteira, realmente é um trabalho muito grande. Eu estava conversando ontem com a dona de farmácia, né? Muitas vezes a gente acha que o problema está na falta de treinamento. Mas não adianta você fazer um treinamento, que é uma solução, uma grande solução, mas também não adianta a gente fazer um treinamento se os processos não estiverem claros na farmácia, né? E processos bem definidos, porque isso pode gerar um grande gargalo. Sim, sim. E aí eu trouxe aqui exemplos. Mas tu pegou, viu? Outros exemplos. Adoro. E o primeiro aqui que eu quero mostrar pra vocês, né? Uma fórmula aqui que tem quatro produtos, mas a gente vai focar no item três, que é uma vitamina B12, mil, mil o quê? Né? Parece miligramas, mas será que é microgramas? Né? Então, como que esse prescritor realmente reescreveu de fato? Então, qual é o correto a se fazer? Antes até de passar o orçamento, entrar em contato com o prescritor pra confirmar a prescrição dele. E aí, Joré, eu lembrei no meu primeiro ano de farmácia, como inflação, como farmacêutica, sempre chegava uma bendita de uma receita. Eu lembro, a Érica, inclusive, é dessa época, ela trabalhava comigo. Era contigo, claro. Chegava a bendita de uma receita de vitamina, e era de uma expressão, vitamina B12, mas não tava ambíguo assim, não, volta lá, não tava ambíguo assim, não, né? Porque aqui tem só um garranjo. Aham. É, tava especificamente miligrama, e eu ficava, meu Deus, ou ele botava em mim, botava as unidades de medida, miligrama, mas não existe, e se eu ligava pra ele, ele não é miligrama. Oh, meu Deus. E eu, não, não tem como eu liberar. E aí, é dava nisso, né? Ou seja, tu não, tu ligava, várias vezes, e não liberava várias vezes. Não liberava várias vezes. Ai, ai, paciência tua também, né? Paciência, gente. Quem nunca, né? Acontece. E aí, no final, né, ela colocou aí, uma miligrama, tá? Nesse, nesse orçamento. Tá? Então, assim, ainda está dentro da dose, né? É que aí, ela optou por mil microgramas, né? Isso, isso. Ela deve ter entrado em contato com o... Com o prescrito. Ela tem confirmado e colocou um miligrama, que significa mil microgramas. Isso, exatamente. Tá? Então, aqui, ela tomou a atitude correta, né? Caso não, você teria um mil... Uma grama, basicamente, né? Mil, mil miligramas. Miligramas. Não, e o orçamento ia lá pra cima. Mil reais, no mínimo. A próxima é um pouco mais complexa. Por quê? É melatonina, três miligramas por ml, produzir 60 ml. Aí, a complexidade principal vem aonde? Dá 0,5 ml à noite, por 15 noites, e após 1 ml à noite. O uso contínuo. Ou seja, são duas posologias. O bom é dar, né? Dar, sim. Bem coloquial. Bem coloquial, dá. Então, assim, de certo modo, é até bom que o paciente entende. porque é administrar. É administrar. O que é administrar? Eu vou administrar uma empresa? Não. Então, é uma posologia dupla. Então, você precisa pensar um pouco. Mas o erro foi, ainda no começo. Porque quando foi feito, o orçamento, ao invés de fazer, 3 miligramas por ml, a pessoa fez o cálculo como se fosse para gotas. Para gotas. Então, ele colocou o ml de uma gota oleosa ainda. Então, ficou 3 miligramas em 0,04 ml. Ia se produzir aproximadamente 60 mesmo, né? Mas, a dose ia estar muito alta, porque ia ser 3 miligramas em 0,04 ml, ao invés de 1 ml, como vinha aqui. Tá? Então, foi ao invés de ser feito o orçamento para um xarope, foi feito o orçamento para gotas. aqui a prescrição está clara. Sim. A falha realmente foi na confusão, que ao invés da atendente ter colocado por ml, colocou por gotas. Isso. Então, a questão não foi o prescritor, foi realmente a interpretação da atendente, né? E, como evitar esses erros, né? Existem algumas possibilidades que você pode implementar para minimizar, né? Eu não vou dizer exterminar, que é muito difícil a gente realmente tirar o fator erro, né? Que vem. Mas, a gente trabalha realmente para minimizar. É, mas, assim, o que é que eu recomendo sempre, né? Quando a gente vai fazer consultoria para otimização de processos, a primeira coisa que eu avalio são dados. Sim. Quanto mais números você tiver na sua mão, mais você vai conseguir controlar e minimizar. Com certeza. Então, quantos, você já parou para pensar quantos retrabalhos você tem por conta de falhas de orçamento? Então, por exemplo, é importante você ter esse dado, né? Poxa, eu estou tendo 10. Se você reduzir para 1, já é muita coisa. Se você reduzir para 0, por que não? A minha meta é chegar em 0, né? 0 por dia, eu ficar 0,1 coisa por dia, média, né? Quase nenhuma falha é possível, né? Então, tudo baseado em médica. Se você tem 3 por dia, falha de orçamento por dia, reduz para 0. Então, é difícil, o minimizar já vai te ajudar muito, mas o melhor mesmo seria zerar, 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 tá? E é possível, Com as soluções que nós vamos te apresentar. E você pode começar por onde? Pela questão das doses, né? Você cadastrar o quanto de dose máxima e dose mínima que cada ativo possui é um trabalho, é um trabalho. A farmácia com manipulação tem centenas de ativos. É um trabalho que se faz uma vez só, né? Porque a dose máxima e mínima não costuma mudar tanto. Existem aí alguns casos, existem todos, mas enfim. Então, você colocando, fazendo esse cadastro, caso haja um erro no momento do orçamento, ele bloqueia. Então, não tem como esse erro de dose entrar pra dentro da farmácia pro processo de produção. Ele já barra sem a sua consulta, sem precisar que você entre em contato com o processo. E atenção pra você que tá em fase de abertura de farmácia. eu sei, gente, que tem todo um processo, leva tempo pra abrir. Entretanto, tem etapas que não valem a pena serem economizadas ou serem puladas. Como essa etapa de alimentação do sistema referente a cada ativo. Tente alimentar, né? Tem vários pontos que você, que vai ser fundamental como densidade, parâmetros, né? Você precisa alimentar o teu software de gestão. Agora, tente alimentar ao máximo, inclusive com concentrações máximas e mínimas. Leva um tempo, mas vale a pena você investir esse tempo, porque lá na frente você evita gargalos, inclusive, no atendimento. Isso. O próximo, cadastro cadastro de unidades de medida por ativo, então, isso minimiza o erro da interpretação da letra, por exemplo. Então, se ele confundir de miligrama para micrograma, a gente coloca ali que aquele ativo só pode ser prescrito em miligrama, né? Ele não entende o que é o I e o FC, e ao invés de colocar o I, coloca o FC. E aí, o teu sistema, olha, unidade de medida incorreta. A gente vai demonstrar para você para ficar mais claro todos esses casos no sistema, porque aqui a gente tem que mostrar a prática real, né? Exatamente. Agora, e lá, quando você cadastra essa unidade, quando você inclui um ativo, automaticamente já vem, ao invés da atendente ali escolher a concentração, ele já puxa automaticamente aquela concentração, né? Então, facilita muito o processo. Sim. Cadastro de padrões nas fórmulas, ou seja, aditivos, falamos assim, então, por exemplo, sabor, né? Algum aditivo numa forma específica, por exemplo, hidroquinona, que precisa de vários adjuvantes nela, então, para o seu funcionário não precisar decorar e ter a possibilidade de errar, sempre que puxar, hidroquinona puxa tudo, inclusive hidroquinona, já vem EDTA, um quelante, já vem com as concentrações, já aparece lá, incluir hidroquinona já aparece o EDTA, BHT, ou o adjuvante que você cadastrou, né? Vitamina C, o sistema quelante, né? E antioxidante, então, assim, vai facilitar muito o processo, não só do atendimento, porque a atendente, a consultoria de vendas não tem a obrigação de saber, ir lá no laboratório, né? Para não estar incluindo abuso à mão, aí, tá, incluir à mão, aí, quando o farmacêutico for conferir, vai ter que dar baixa no sistema em relação às quantidades, qual é a consequência se isso tudo não for feito? Um simples, uma simples falta de padrão, né? Vai impactar diretamente na gestão de estoque. Sim, sim. e a gente tem um vídeo, inclusive, que a gente fala tudo, tudo, tudo sobre o alinhamento de recipientes e adjuvantes, então, se você quiser um vídeo inteiro e detalhado sobre isso, a gente vai deixar aqui embaixo o link para ele, tá? Não deixa de assistir. Peraí! E, obviamente, né? Parece, parece óbvio até, né, Geral? Mas, escolher um bom sistema. Na realidade, vamos otimizar aí, né, um sistema de excelência, gente, de verdade, um sistema de excelência vai simplificar muito os seus processos, vai te ajudar muito. Eu falo isso com muita tranquilidade, eu não trouxe esse quadro aqui à toa, por quê? Porque a maioria das vezes, quando existe muito problema de retrabalho, né, um problema excessivo, e eu já fui vítima disso, né, eu já atuei em uma farmácia que o sistema não era ruim, não, era péssimo. E isso me deixava tão, como é que eu posso dizer? Angostada, cansada. É, desgastar, era desgastante, por quê? Porque eu queria ajustar, queria incluir um padrão, eu queria fazer tudo isso daqui, mas o algoritmo do sistema não ajudava, né? Então, esse é um ponto que é importante frisar, eu não estou colocando aqui porque a gente tem a Prime como parceira, não, não é só sobre isso, é sobre realmente que você escolher, a escolha do sistema de gestão para você, inclusive que está abrindo farmácia, vai ser fundamental nesse processo, tá? Sim, com toda certeza. E por último e não menos importante, treinamentos. Treinamentos, gente, e é algo básico, né? Você tem que ter ali um programa de treinamentos, esse programa de treinamentos inclua temas relacionados à alimentação do software de gestão, orçamentos, unidade de medida, refaça, faça, refaça orçamentos, se for uma fórmula diferente ou nova, que eles nunca fizeram, faça testes com eles, para eles irem pegando e evitar os erros quando for de fato com o cliente, né? É, essas formulações mais peculiares, né? Eu recomendo que você, e que tenha uma boa saída na farmácia, eu recomendo que você já deixe ali a fórmula padrão, que ela só inclui, né? E já vem, não precisa ela ficar alterando unidade de medida, incluindo, não, já está ali padrão. Então, funciona muito bem também. Nesse formato. E agora, vamos para a demonstração prática sobre como aplicar essas soluções, tá, gente? Então, é uma parte da aula muito importante, tanto para você que já usa o Prime Pharmacie, né? Tem o Prime Pharmacie como sistema de gestão, e para você que, porventura, deseja migrar de sistema, ou está em fase de abertura de farmácia, tá? Então, esse é um momento muito importante da aula. Então, a primeira demonstração que nós vamos fazer em relação à alimentação da dose máxima e dose mínima. Isso. Você lembra? Então, vamos lá, Joron. Como a gente está falando sobre dose, produto, então, a gente vai na ficha do produto, na ficha do ativo, que é cadastros, produtos, insulomalopatia, ficha do produto. Então, aqui eu tenho todas as informações desse produto. Por exemplo, vitamina D, vitamina, Joron, vitamina D, diluída, pelo amor de Deus, como a gente já falou várias vezes desse canal, nunca use a pura. Quem aqui é seguidor ativo do canal? Não perde nada, deixa aqui o comentário, deixa aqui o seu comentário que eu quero saber, hein? Pronto. Aqui temos as informações gerais, o que a gente precisa, para onde a gente precisa ir é nas informações extras. Aqui, eu tenho várias, várias informações, algumas que já falamos algumas vezes, como de fato de correção, densidade, mas hoje a gente vai para essa areazinha aqui, onde tem quantidade mínima e máxima para utilizar no cálculo de fórmulas, ou seja, para o orçamento. então aqui coloquei um fictício, um fantasia para vocês só visualizarem. Uma mínima de 100 i e uma máxima de 40 mil i. Então, se eu quisesse, por exemplo, ao invés disso, colocar em miligramas, era só mudar isso aqui. Ele viraria de 100 miligramas a 40 mil miligramas. Alterar a unidade. Isso, é só alterar a unidade, tá? Se não for, por exemplo, uma matéria-prima que seja em peso, né? Se não for miligrama, se for porcentagem, né? Como muitos produtos cosméticos são, então você pode alterar aqui, ele só é aceito de 1 a 5% para essa formulação, certo? Então você também consegue fazer essa alteração aqui, certo? Então é aqui que você vai bloquear, blindar o teu orçamento na hora, caso venha uma concentração maior ou menor do que deveria ter. Segundo ponto, unidades de medida. Se você vier aqui, mais embaixo... Na mesma interface. Isso, na mesma interface ainda. Unidades e valores para cálculos de fórmulas. Aqui eu coloquei que a unidade que essa matéria-prima chegou foi em um i e a unidade... Em um... Unidade, só unidades internacionais, vai ser a unidade padrão. Então aqui tem todas as unidades cadastradas no sistema, certo? Porcentagem, miligrama, até QSP, caso for, por exemplo, uma... um recipiente, um creme base, você pode colocar já aqui, certo? Então aí eu coloquei que a unidade, que a unidade padrão desse ativo vai ser o i. Então caso o seu orçamentista ele colocar uma unidade diferente, vai bloquear, também vai aparecer o aviso de que a unidade está incorreta, ok? O outro ponto era o cadastro de associações, né, de recipientes e adjuvantes, que como eu falei, tem um vídeo único e exclusivamente somente para ele, tá? E aí você pode fazer todas essas essas uniões, né, puxar o adjuvante tal para o ativo tal. Um outro ponto que eu gosto de enfatizar aqui no farmacie é a questão da forma farmacêutica, tá? Se eu vier aqui em cadastros, atendimento, forma farmacêutica, ficha da forma farmacêutica. O farmacê, ele dá essa liberdade de você cadastrar N formas farmacêuticas de N possibilidades, ok? Então, por exemplo, eu cadastrei aqui uma gotas oleosas, certo? Essa, essa aba nós já mostramos inclusive no vídeo de vitamina D, tá? Mas é importante a gente reforçar aqui algumas outras características, tá? Então, aqui eu consigo definir a quantidade do cálculo, se vai ser por múltiplo, o que seria por múltiplo, por número de doses, então vão ser 60 doses, 30 doses, é bem mais usual para cápsulas, né? E com a quantidade total, né? Ou seja, o volume final. Então, é importante você ter essa noção de diferença, de a quantidade de múltiplos, de doses, é mais voltado para tais formas farmacêuticas, a quantidade total para outras formas farmacêuticas, para não gerar um sistema que vai ter dificuldade de fazer o orçamento pela própria alimentação, e não somente pelo teu funcionário, né? Que cometeu algum erro, certo? Aqui, como eu estou falando de gotas, de volume, eu coloco quantidade final, tá? E aqui, de gotas, no caso, o volume dessa gota. Então, temos no mesmo vídeo de vitamina D, nós explicamos como fazer essa calibração de gotas, tá? E aqui, você consegue fazer. Ó, então, saindo dessa aula aqui, você tem que conferir dois vídeos, tá? Um para você ajustar os adjuvantes, o ativo aos adjuvantes, e o outro é vitamina D, gente, que está sensacional. Nós vamos deixar aqui os dois links para você assistir aqui na descrição do vídeo, e já aproveitando para você também não deixar de conferir o sistema de gestão que nós estamos utilizando, que é o Prime Pharmacie, nós vamos deixar aqui um QR Code na tela, vamos deixar um link também aqui na descrição, tá? Para você saber mais sobre esse sistema. Isso. Aqui vão ter também muitas outras informações nessa janela, é realmente onde você vai blindar aquela forma farmacêutica para que somente seja aceita informações X para realmente minimizar a quantidade ou a possibilidade de êxito. Então, ele tem uma parte só para homeopatia que aí é um mundo completamente à parte que você precisa realmente estudar profundamente, tá? Então, ficha de conferência, os processos, se estão sendo feitos certinhos, inclusive processo de orçamento, tá? Você pode fazer etapas para o processo de venda, ok? Então, aqui eu acho que é onde a gente consegue amarrar mais o teu processo. Total, total. De hora, vamos para um case prático. Vamos fazer agora, essa última etapa do vídeo é para você entender como a alimentação do software vai impactar no orçamento. Então, a gente vai fazer um orçamento aqui na prática, certo? Está aparecendo para vocês aí, esse orçamento que eu peguei como exemplo. O que que ele tem? ele tem vitamina D, 4.000i, duas gotas, vitamina K2, 7 microgramas, duas gotas, né? Esse piente que é SP, uma dose, veículos de triglicerídeos de cadeia média. Ou seja, vamos transformar isso em informações que a gente consegue entender. Vamos lá. A dose são duas gotas, né? Ele colocou que é SP, uma dose. Então, uma dose é igual a duas gotas, não é uma dose igual a uma gota, certo? Então, em duas gotas ele quer 4.000i, por exemplo, de vitamina D. Sendo triglicerídeos de cadeia média ou fulgo TCM, né? É o veículo escolhido, certo? Sendo ele um óleo, né? Então, nós vamos fazer aqui para o cálculo em torno de 0,04, tá? Imaginando que seja próximo disso, mas você tem que fazer a calibração da gota, certo? Para saber se ele realmente tem este volume. Bom, a posologia consuma 4 gotas antes de dormir para 90 dias. Para se calcular a quantidade real, vamos abrir aí o... Fazer o cálculo na prática. Você vai fazer 90, que é o número de dias, né? Vai multiplicar pela quantidade de gotas por dia, né? Então, vão ser 4 gotas, então vai ser 90 vezes 4, e aí você vai encontrar o total de gotas, tá? Que vão ser consumidas nesse tratamento, que vai dar... 360 gotas. 360 gotas. Só que o sistema na prática, ele vai transformar essas gotas em ml. Se tiver padronizado lá 0,04 ml no teu sistema, né? Vai ser multiplicado por 0,014. Isso. Então, vai ser 360 vezes... 360 gotas multiplicado por 0,04. 14 não, gente. 0,04 ml. Que vai dar um total de... 14,4 ml. 14,4 ml deve ser o volume final da formulação. Isso. Então, você vai pegar a quantidade de vitamina D, tá? E manipular em 14,4 ml. E na prática, como vai funcionar no sistema? Vamos lá. Então, vamos aqui. Vamos fazer movimentos. Você vem aqui na opção de movimentos, atendimentos, receita. e aí vamos abrir aqui a aba de atendimentos. Então, o primeiro passo que você deve escolher como atendente é qual é o laboratório que vai produzir. É o laboratório de sólidos? É o laboratório de semisólidos? Então, você vem aqui e procura. Por enquanto, nós só temos cadastrado o laboratório interno, depois você vai escolher a forma farmacêutica. Então, você vai escolher no caso de estar fazendo gotas. Então, você vem aqui e vai colocar gotas oleosas. Total final, ou seja, o quanto que você vai produzir no final das contas, que é esse cálculo que nós acabamos de fazer. O total final vai ser 14,4. Então, eu vou colocar aqui 14,4. Certo? Nossa primeira matéria-prima vai ser? Um detalhe, muitas vezes ele coloca, tá? Fazer 30 ml, pode vir na prescrição. Tá? Aí, a gente colocou a quantidade justa, tá? Que você pode até exceder um pouco, mas contanto que o sistema calcule é a proporção de ativo, tá? Então, você pode arredondar para 15, por exemplo, só que obviamente vai ajustar a concentração de vitamina D, tá? Ok? Sim. Coloquei a vitamina D e, ó, ele já puxou a unidade, ou seja, o teu orçamentista não vai precisar colocar a unidade. Então, vai ser 4.000 UI. Perfeito. Próximo, vitamina K2MK7. Quantidade, 7 microgramas. Já tem ali a unidade. Tá? Enter, enter, ela entra. Certo? Nesse caso aqui, nós não fizemos o cadastro propositalmente do padrão de sempre puxar a forma farmacêutica oleosas, puxar a o óleo escolhido, tá? Então, nós conversamos com esse prescressor, ora, infelizmente, nós não temos o TCM, mas temos o óleo de coco. O senhor aceita? Então, ele vai dizer sim, pode ser. E aí, nós vamos utilizar o óleo de coco. Eu vi errado. óleo de coco, certo? Qual é a dose dele? São duas gotas. Então, não é 0,04. 0,08. Porque ao invés de ser uma gota, são duas gotas. 0,08 QSP ML. Ou, você pode colocar QSP duas gotas, entretanto, o teu sistema tem que entender que cada gota corresponde a 0,04 ML. Exatamente. E aí, eu dando enter aqui, quantidade abaixo da especificação, porque eu coloquei lá uma quantidade maior para o mínimo e máximo da vitamina D. Então, é isso que a gente está falando. Esses alertas que vão ajudar você a fazer esse gerenciamento e diminuir esses erros. Perfeito. Ok? se eu tivesse alimentado lá com um intervalo de dose maior, ele não apareceria aqui. E aí, ele vai pedir aqui outras informações que, no caso, são as de cadastro. Mas aí, é um outro, será um outro dia. conteúdo. A propósito, deixa aqui o que é que você quer saber mais sobre sistema de gestão, sobre tecnologia, tá? A tua sugestão aqui é muito importante para nós, hein, gente? Bom, é importante frisar que cada farmácia tem uma realidade. Então, nós fizemos uma demonstração assim, mas você precisa adequar a sua realidade. Segundo ponto que eu também gostaria de enfatizar é que esses alertas, né, por exemplo, se você alimenta dose máxima e dose mínima, ele não vai travar o processo. Só vai aparecer esses alertas e dá uma tranquilidade muito grande para o farmacêutico. Por quê? Porque se a consultora insere uma concentração fora do usual, ela vai consultar o farmacêutico. Então, muitas vezes, isso vai gerar uma tranquilidade nesse sentido. Qualquer divergência, ela já entende que é para falar com o farmacêutico e não precisa o farmacêutico estar ali direto com a consultora de vendas. Certo? Então, é isso. eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Foi feita com muito carinho para você. Um agradecimento especial à Prime Software, que é uma parceiraça nossa. Estivemos agora em um evento incrível, dando uma palestra para eles. Eu quero agradecer a você que esteve conosco e ter parceiros que investem na educação, no profissionalismo do setor é de grande valia para nós. E você que está nos assistindo faz parte disso. Você que está aqui contribuindo, compartilhando o vídeo, você também faz parte disso. Então, deixo aqui meu agradecimento. Te vejo no próximo ABTEC e tchau. Tchau, até lá.